Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu trago mais uma ideia de lembrancinha para o dia dos pais, um carrinho super lindo feito aí com potinho de margarina. E se você gosta de ideias assim, com materiais recicláveis, não esqueça de deixar o seu like. Aproveite também para se inscrever aqui no nosso canal. Vamos então ao passo a passo? E para começar essa ideia, você irá precisar de um potinho de margarina como esse, de 500 gramas. E após higienizar o seu potinho aí com água e sabão, nós vamos retirar a tampa. Nós iremos usar somente a parte aqui do potinho. Com uma canetinha preta permanente, essas de marcar CD, eu vou fazer a marcação aqui do meu potinho. Lembrando que eu vou deixar as medidas para vocês aí na descrição do vídeo. E após fazer a marcação, é só recortar. Eu vou recortar com uma tesourinha aqui da pontinha bem fininha. Essa tesourinha aqui eu uso em quase todos os trabalhos, ela facilita muito no recorte. E após recortar aí o potinho, eu vou fazer o revestimento dele com o EVA e a cola instantânea. Eu optei em utilizar um EVA na cor verde, mas vocês podem usar aí na cor que vocês quiserem. Azul, cinza, preto, a cor que vocês usarem com certeza vai ficar muito lindo também. Bem, eu iniciei aqui o revestimento pelo fundo do nosso potinho. Vou revestir a parte externa e a parte interna. Aqui é super fácil, é só colar com a cola instantânea aqui a parte de fora e depois ir recortando as sobras de EVA. Aqui eu vou colar aqui com vocês, para vocês verem que não tem segredo, é super fácil. Aperte bem com as mãos, tá? Na hora da colagem aí do plástico no EVA, para ficar bem bonito aí seu acabamento. Esse trabalho vocês também podem fazer em pote de sorvete, que também vai ficar incrível. Agora aqui, que eu apertei bem com a mão, veja que ficou bem fixo, agora eu vou terminar de colar aqui o meu potinho. E vai ficar assim com essas sobras e é só recortar aí por completo para ficar bem bonito aí seu acabamento. Aqui meu trabalho já está pronto, essa parte de fora, veja só que eu recortei, deu certinho aqui, ficou super bonito aí o acabamento. Agora a próxima etapa é colar aqui o fundo do potinho de margarina aqui, né? Nosso carrinho. E depois revestir essa parte interna. Eu vou revestir do mesmo jeito, tá? Colando aí com a cola instantânea e apertando bem com as mãos e depois recortando as sobras que ficaram de EVA. E ficou assim o meu carrinho, o meu potinho aqui, super lindo. E para dar um acabamento especial, deixar o nosso trabalho muito mais bonito, eu vou colar essa tirinha de EVA por toda a volta aí do nosso carrinho. E vocês fazendo assim o acabamento dessa forma, o seu trabalho vai ficar muito mais bonito, muito mais valorizado. Dá até para fazer essa ideia para vender, viu? Que vale super a pena e você vai ganhar um dinheirinho extra agora no Dia dos Pais. E aqui já está finalizada a colagem, veja só como ficou. Ficou super bonitinho. Agora nós vamos fazer a colagem dos vidros aqui do carrinho. Eu vou deixar o molde para vocês esses vidros, tá? E as medidas também aqui na descrição do vídeo. Eu também colei aqui a parte da frente do carrinho e na parte de trás eu colei esse mesmo molde, tá? Com as lanternas aí e os faróis, eu recortei no EVA com glitter prata. E agora, para finalizar aqui o acabamento do nosso carrinho, nós vamos colar rodinhas nele. E para isso, eu recortei quatro rodinhas no papelão e vou revestir com o EVA. E eu optei em utilizar aqui um EVA na cor azul marinho, revestido os dois lados, tá? A rodinha. E agora, eu vou revestir a lateral dela aqui com a cola instantânea e o EVA. E vai ficar assim desse jeito depois de recortar das sobras de EVA. Para dar um toque especial, ficar mais bonitinho, eu vou colar essas rodinhas aqui, que eu recortei no EVA branco, aqui no centro da roda. E agora, é só colar as rodinhas no carrinho. Esse carrinho ficou com uma cara de caminhonete, né? Com o baúzinho aí para vocês colocarem os docinhos. Eu coloquei aqui os docinhos nesse saquinho transparente. Na verdade, coloquei bombons. E ficou assim super fofo o nosso trabalho. Vocês podem fazer vários, presentear vários papais, fazer para vender também, que vale super a pena. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários. Desde já, quero agradecer a atenção, desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!